E aí, gatas, quem é a sortuda que vai ser a minha asa? O que foi? Dá só uma olhada na lista. O quê? Eu sou o asa? Formamos uma equipe. Não é demais? Permissão para entrar, senhora. O que é, Rainbow Dash? Eu fiz o melhor tempo no tonturômetro. Só seis segundos. E? E a senhora me pôs como asa. Por que acho que você e a Latirindust formam uma equipe imbatível? Não acha que formam uma equipe imbatível? Sim, senhora. Ou melhor, não senhora. Quer dizer, seremos uma equipe imbatível, senhora. Então qual é o problema? Acho que eu devia ser a pônei-líder, senhora. E eu acho que a Latirindust tenta se esforçar um pouco mais que você. Por isso a deixei como pônei-líder. Entendeu? Sim, senhora. Ótimo. Hoje vão participar da Caça às Bandeiras. Vamos dividi-los em dois grupos. O vermelho E o azul. Quem achar mais Bandeiras da cor da equipe adversária, ganha. Que bom! Isso vai ser muito divertido. Se acham que vai ser divertido, estão redondamente enganados. Trata-se de um treinamento. E não de recreio. Os líderes e os asas têm que voar juntos. Se uma dupla se separar, será imediatamente desclassificada. Vocês entenderam? Sim, senhora. Então, vamos. Pronta, Rainbow Dash? Pronta. Localizou alguma bandeira? Ainda não. Ah, tem uma ali. Mandou bem. Diminui um pouquinho. A essa velocidade não dá para nós duas conseguirmos. Ah! Clifening Dust e Rainbow Dash pegaram a primeira bandeira. Anda, vamos achar mais. Ah, claro. Só me dá um segundinho. Ai, você tá bem. É, completamente. Ah! Ela continua nisso. Eu gostaria de poder ajudá-la. Me ajudar? A única coisa que me ajudaria agora seria uma carta da Rainbow Dash. Já faz três dias. E a essa altura, ela já deve ter se esquecido dos nossos nomes. E das nossas carinhas também. Pinkie Pie? Quem é Pinkie Pie? Eu nunca ouvi falar de Pinkie Pie. Você tá tão preocupada? Por que não escreve uma carta para ela? É claro. Mas que ótima ideia. Espera, eu tive uma ideia ainda melhor. E se a gente mandar para ela um presente? Sabe, antes que ela se esqueça de nós. Se bem que, qual é, vamos encarar. Já deve ser tarde demais. Mas eu acho que ajudaria ela a se lembrar. Pinkie Pie, com certeza a Rainbow Dash ainda lembra de nossas caras e de quem somos. Mas mandar um presente é realmente uma grande ideia. Então um presente vai ser... Vamos mandar pelo correio. Espera! Não vai dar certo. Por que não? Porque e se o presente ficar perdido no correio? E se outro pônei receber por engano e aí se lembrar de nós no lugar da Rainbow Dash e aí se tornar o nosso amigo? A verdadeira Rainbow Dash não vai saber que um dia teve amigas e vai esquecer da gente! Alguém tá conseguindo entender? Eu já sei! Vamos entregar o presente para a Rainbow Dash pessoalmente. Eu adoro uma viagem. Eu vou. Contem comigo. Comigo também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também.